No momento, hoje a entrevista com Jeanette Tavares, uma fotógrafa cabo-verdiana, que participou num filme em Cabo Verde. O filme é baseado numa história hebrídica que aconteceu nos anos 70, no interior de Santiago. Inclusive há um livro que retrata essa história e o filme baseia-se também nesse livro, que é um livro do Germano de Almeida, um grande escritor cabo-verdiano. Tem então esse livro. E a história retrata basicamente um crime de fratricídio em que um dos irmãos mata outro irmão a pedido do próprio pai como forma de poder limpar a honra. Qual é que é o papel? Eu faço da Maria Joana, sou a esposa de um dos irmãos, que é o André. Maria Joana é a personagem. Jeanette é de origem cabo-verdiana, nascida em Portugal. A minha mãe é de Santo Antão e o meu pai é de Santiago. Inclusive o meu pai é mesmo do Conselho de Santa Catarina, à Somada, Chada Galego. Chada Galego é onde o meu pai é. A minha mãe é de Santo Antão. Eu nasci em Portugal, mas considero-me cabo-verdiana. As fotografias que estão expostas, neste momento, ela tirou durante a sua estadia em Cabo Verde. Estivemos lá dois meses nas gravações do filme e eu fui aproveitando por fazer algumas reportagens dos nossos dias lá, da nossa convivência com as pessoas locais, portanto, na aldeia Santo Tanque, na Assomada, Porta Ribeira da Barca, Rincão. E surgiu assim tudo de uma forma muito natural e a minha ideia inicial nunca foi fazer uma exposição, mas simplesmente pude aguardar os momentos que vivi lá. O que é que lhe atraiu mais a atenção ao fazer as fotografias? Bem, como fotógrafa, o foco das minhas fotos são as pessoas. Eu adoro pessoas. Costumo dizer que sou uma pessoa mesmo apaixonada por pessoas e por comunicação. Então, estar ali com pessoas que não conhecia, mas que se tornaram como família. E é exatamente por isso que a exposição se chama Nós de Nós, porque nós chegámos lá e criámos muitos zelos, muitas ligações. A nossa relação foi se tornando efetivamente quente, calorosa também. Também já é natural do povo cabo-verdeano, não é? A nossa mora beza. E as pessoas receberam-nos tão bem que foi mesmo assim de forma natural. Eu comecei a fotografar. As pessoas são tão calorosas, são tão hospitaleiras. E tudo surgiu assim. Não lhe posso dizer de outra forma. Foi mesmo de uma forma espontânea e natural. Neste momento estamos aqui a ver as fotos na Casa de Cultura. Já foram expostas em outros locais? Sim, já foram expostas em cabo-verde, na anteestreia. Este é o segundo local onde são expostas. Primeiramente foi no Palácio da Cultura, na cidade da Praia. Esteve lá durante 3, 4 dias. E apanhou a anteestreia do filme. Foi realmente muito bom. Vários convidados do Ministério, outras pessoas. Foi um encontro de colegas de trabalho também, dos atores, de equipa de realização, de produção. Então foi, de facto, muito bom. Correu mesmo muito bem lá. Portanto, reações positivas. E neste curto tempo ainda que está aqui em Rotterdam a fazer a exposição, quais são as reações das pessoas até agora? Muito boas, muito boas. Inclusive eu tenho aqui um caderninho onde as pessoas têm deixado as suas opiniões e, de facto, estão muito boas. Eu acho que é perceptível que, de facto, criei muitos nós com as pessoas de lá. E acho que isso é perceptível nas imagens. Isso, para mim, é o mais importante. E também eu trago alguns retratos sobre mulheres em chante tanque que fazem a separação das areias para a construção. E elas trabalham sob debaixo de sol ardente. E é um trabalho cansativo. E elas vendem a areia que é própria em baldos. Eu penso que a 500 escudos. E não é muito, mas é o que elas ganham para poder colocar o pó na mesa como uma delas. Sim, o retrato mesmo da vida, do dia-a-dia dos cavosianos lá. Exato. E foi muito curioso porque havia... Há representantes de instituições, ONGs, etc. que foram à exposição e nem sequer tinham conhecimento da existência desta aldeia. E quando viram-se chante tanque, depois eu expliquei onde é que ficava. E, então, para mim foi muito bom porque, ou seja, com a fotografia consegui chamar a atenção deles para esta realidade. E os jovens de lá queixam-se um pouco de não terem muitas coisas para fazer, não muitas atividades. Após o 12º ano, a tendência é não prosseguir com os estudos porque não há perto faculdades. Só se forem para o centro, para a praia, para a cidade da praia. Então, hoje, aí, de facto, ok. A fotografia tem, então, este poder de poder chamar a atenção das pessoas para realidades desconhecidas. E acho que só por isso, para mim, já... As fotos expostas são apenas uma pequena seleção de um enorme arquivo. São apenas algumas fotos. Existem muitas, muitas mais fotos. Mas fiz uma pequena seleção. Depois também irei, depois de fazer mais exposições, irei também partilhar no meu site, que vou lançar, possivelmente, neste mês ou no início de março. E também poder explicar um pouco como é que foi este processo. Não sei se o site já tem nome ou traz... JaneteTavares.com Isto já está, portanto, estou mesmo já a preparar. Espreitem brevemente no site JaneteTavares.com E, por último, uma curta mensagem de Janete Tavares. Um fotógrafo gostava de me dirigir, em especial, a outros artistas cabo-verdeanos, seja que vivam lá ou que vivam fora, portanto, que façam parte da diáspora. E o que eu quero dizer é que tragam Cabo Verde aonde quer que passem, façam acontecer, promovam eventos e tragam a nossa cultura, porque sabemos que Cabo Verde é espetacular, as pessoas de Cabo Verde são espetaculares, é a maior riqueza que Cabo Verde tem. Na minha opinião, é humana. São as pessoas. E se puderem trazer toda a arte, os artistas, seja a música, dança, pintura, fotografia, literatura, várias formas de arte, se pudermos todos nos unir, se puder cada artista expressar-se e poder divulgar o seu trabalho em prol da cultura cabo-verdeana, para mim é ótimo e acredito que para as outras pessoas também é sempre a mensagem. Cabo Verde